Oi, gente! Eu sou a Camilla Loures e esse é o eu, o seu, o nosso 24 Horas! Nunca mais eu vou dormir! Nunca mais eu vou dormir! O quê? E que isso, hein? 24 Horas! Oi, gente! Estamos aqui no 24 Horas! Que saudade que eu tava! Quanto tempo? Um mês sem gravar, 24 Horas? Fui pro Japão, aí voltei do Japão... Eu não sei, a gente... E o pessoal? Cobraram! Cadê o 24 Horas? Eu vi também! Pois estamos aqui, galera! Estamos aqui! JJ, Cheryl, Ailinha, Ju, Lucas e Jo! Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo! Se perdeu, faça a Maratona Camilla Loures e temos vídeo todos os dias! Sábado e domingo! Eu sei que você é só a gente casa! Esse é o 24 Horas na pracinha! 24 Horas na rua! Você veio achando que ia ser 24 Horas na rua? Eu achei! Deixa ele aqui! Deixa ele aqui! Pode ficar aqui, Jean! Então você vai ficar aqui na rua! Morando na rua! Na rua sim! Morando na rua! Vamos entrar então pra pracinha! 10h49! Hoje a gente começou um pouquinho mais tarde! Só nós não vamos poder rodar pelo condomínio! Não! É só na pracinha, irmão! Ele não entendeu ainda, gente! Alguém vai ter que desenhar! Essa pracinha, deixa eu mostrar tudo que temos aqui! Ó! Tem um banco aqui pra você dormir pensando nela! Eu dormi na praça! Pensando nela! Não! É porque ele fala assim, ó! Seu guardão não sou vagabundo! Me mata, me prenda! Tô aqui no banco da... Dormi na praça! Ah, você não fala banco, não? Não! Bem no banco da praça! Gente, eu não te esqueci! Adormeci, soei com você! Quem não conhece essa música, gente, pelo amor de Deus, vai ouvir Bruno Marrone! Nossa pracinha então, nós temos aqui o banco e esses brinquedinhos aqui, ó! Essa área aqui, não sei se é um parque! É um playground! É um playground, né? Por exemplo, a Ayla cabe aqui, por exemplo, olha! Entra, Ayla! Vai aí! Entra! Por que ela anda com uma garrafinha no bolso, fica aberta? Com a garrafinha que não tá deixando ela sentada! Segura aqui! E balança! Isso! Precisa sentar já com classe! Agora vai! Ai, gente! Aí! É boa a ideia! Esse aqui, esse é bom! Quero ver quem vai mais alto aí! Vai lá! Meu Deus! A Badeira, pedindo socorro a Deus! A Badeira! Carangão! A única que não desistiu! E temos um escorregador aqui também! Vai lá, Juni, estreia ele pra gente! Sabe o que o escorregador falou pro outro? Eu sei! Os anos passam voando! Os anos passam voando! É que pra quem não sabe, gente, anos é... Ah, tá bom! Não preciso de explicação, né? Oh, oh, oh! Uhuuu! Por que quando a gente era criança escorregado era muito divertido? Era muito divertido! Era tipo assim, nu, crazy! É porque a gente era bem pequenininho, né? Exato! O escorregador gigante é muito divertido! É, tanto que a gente gosta de tobogã e tal! Vamos começar nosso dia, que já tá quase na hora do almoço, né? Tomando nosso café! Olha aqui! Tá uma vibe piquenique gourmet, porque tá na mesa! Olha isso! Tudo organizadinho! Gima, a produção regaçou aqui! Olha a fileira! Isso aqui foi muito satisfatório pra mim! Não tem bolinho, Lu! Isso foi muito satisfatório! Essas pracinhas tá diferente! Por quê? Porque as pracinhas lá perto da minha escola era lugar de... Cê sabe, né? Ó! O que é isso? Que as pracinhas são essas? Cê mora pra eu não passar lá! É porque a gente tá de condomínio! É uma pracinha de condomínio, galera! Realmente eu entendi o que ele quis dizer! Vamos tomar um cafezinho! Diana tem um desabafo pra fazer! Gostei foto como boa ontem! Tinha os comentários xingando ele, gente! Ele tá triste! Ele tá triste, Diana! Ele tá triste! Chegando em casa hoje! Decepcionado! Desabafando! Triste, Carol! Triste! Por que não sei eu? Fala! Fala, Jay! Desabafa! Desabafa! Qual que era o tipo de comentário que tinha? O Jean não dá paz pra eles! O Jean fica em cima deles e até me dá... Gente... Acho que ela tá ficando afim de mim, porque não tem lógica! Por tanto que ela tá me implicando comigo! Gente, tadinho! Só quero dizer que o Jay é o meu melhor amigo! O Jay, ele não enche o saco! E o melhor amigo do seu também, né, Luca? Ele é meu melhor amigo! E tipo assim, eu amo muito ele e ele não atrapalha o casal! E... Você também é hate! Eu vou chorar! Ele vai chorar muito, porque ele tá muito triste! Não, eu tô falando aqui que, real, a gente gosta muito, muito de você, agora sem meme! A gente... Você não é um fardo! Fala, Lucas! A gente gosta muito de você! Fizeram você como irmão! Sério mesmo! Simão! Simão! Bonitinho! Seríssimo! Aqueles irmãos... Aqueles irmãos distantes que não conversam! Não, ele tá assim com a Júlia outro dia, gente! Ô, Júlia, quando você casar com o Felipe, vocês vão mudar pra uma casa, né? E eu e a Camila, nunca sou pra outra! A Júlia, sim! Ai, meu Deus! E depois, no final, ele falou assim, não! Nós vamos morar todo mundo juntos! E eu também! Vamos pra uma outra! Viemos agora pra nossa brinquedoteca! Aê! Aê! Que delícia! Já tem um joguinho aqui nos esperando! Qual que é? Porquinho comilão! Ah, eu acho que é aqueles de ficar enfiando um hambúrguer e quando ele explodir, a pessoa perde! Ah! Nossa, isso é tenta! Não é? Vai, abre então! Vamos começar! Antes da gente começar a jogar, eu queria falar que eu trouxe uma coisa pra vocês! Mentira! Ah, não, mentira! Eu vou fazer no papel do Bruno! Sim, eu também! Não é propaganda! Nossa, que delícia! Mentira! Gente, eu nunca tinha visto essa mente! Gente, aquele Carmel de Balafini, o Baraninha, o Beijo, o Deitadura! E trouxe também... Aê! Todo mundo fala que é da Balafini! Aí, no caso, não tinha do Beijo, eu trouxe essa só pra disfarçar! Ah, tá bom, pra tampar o buraco! Então, quem já provou? O Jean já provou! Eu já provei só esse! Já provou os três, os meus! E você provou qual? Só esse! Eu comprei os outros na boca das mulheres! Mente que nem sente! Gente, ele foi em casa e pegou os dois! Falou, deixa eu provar! Tô dando coisa! Não! Falou! Falou! Falou que você e seu amigo RK compram direto pra poder... Olha! Olha! Viu? Viu? Olha! Foi na boca das mulheres! Foi na boca das mulheres! Vai, amiga! Olha como que é muito bom! Vai o cena da banana, por enquanto, e você aqui no Beijo! Nossa, o cheirinho é... Amiga! Caraca, não! Pera aí, gente! Não, eu juro que você, gente! Não é propaganda! Eu só quero falar que, mano, parabéns! Caraca, que delícia que deve ser comer e passar! E passar, vai! Hum, deli... Dá muita vontade de ficar comendo, né? Hummm! 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 Eu e minha amiga! Eu e minha best! Ô Jean, qual que é o sabor que você não gosta nas meninas? Que você sente? Você passou no dia! Beijinho? Eu não faço menino de banana! Aaaaaaah! Ele tá de banana! Aaaaaaah! Ela era! Vamos começar então aqui, ó. Vou jogar o dado, não é isso? É! Verde! Aí eu coloco o hambúrguer verde aí dentro, é isso? Hummm! Então... Come, irmão! Que bonitinho! É, bonitinho! E a barriga dela é macinha, olha! Oh, que delícia! Mas deixa eu falar, tem um número embaixo de todos os hambúrgueres! Mentira! É mesmo! Tem mesmo! O... A barriga é o quê? Pra colocar a quantidade que tiver aí embaixo. Não! A minha queria as regras! Empira o hambúrguer por completo dentro da boca do porco. Uhum! Usando as duas mãos, uma por cima da outra, pressione para baixo a cabeça do porco, o número de vezes indicado abaixo do hambúrguer. Veja só, gente, era só ler. Era só ler. Tá vendo como é que as coisas funcionam? Ah, tô vendo que eu tô enchendo aqui. Ah, ué! Da leitura! Então agora, começando real... Verde! Deixa eu pegar um... Um! E... Três! Um! Eita, bebê! Vamos lá! Quatro vezes! Já entrei pra... É difícil, né? Três! Quatro! Ai! É tão fraco que ela não consegue... Abaixa a cabeça do porco! Vai, Ju! Nada! Nossa! E vermelho! Vermelho! Três! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Gente, eu tô louco! Vocês acham que ia vir hambúrguer na cara toda? Eu também pensei que eu queria! Tipo up, voando... Como é que é? Voando hambúrguer? Up e altas aventuras, não? Não, tá chovendo hambúrguer. Tá chovendo hambúrguer! Aê! Up! Ai, eu achei que ia sair mesmo! A gente acabou de descobrir, né? As regras... Que explode... Que ganha quem explode o porco, gente. Os humilhados serem saudados! É isso! Agora teremos ela! Sei que vocês estão com saudade... Compedição de piadas! Todo mundo pesquisando suas piadas! Na verdade, eu tava com saudade de fazer todo mundo rir, que eu sou um dos melhores, não? Ah, eu entendi isso! A pior é essa! Já começou, né? Muito bom! Eu vim pra cá trocar de roupa, veio todo mundo! Vem pra roupa, vamos! Compedição de piadas! Uai, você se pesquisando quando eu trocava! Mas tá bom, vai! Tinha um canguru que foi levado pro zoológico! Ele pulava muito alto! O pessoal falou, ó, vamos subir esse muro aqui, né? Colocar 3 metros pra ele não poder não pular! Colocaram 3 metros, o canguru foi lá, fugiu à noite! No outro dia, eles aumentaram pra 6 metros! O canguru foi lá, fugiu à noite! Essa é nova, hein? Essa é nova! No outro dia, aumentaram pra 9 metros! O canguru foi lá, fugiu à noite! No outro dia, o camelo virou pro canguru e falou assim, Mano, quantos metros você acha que esse muro vai chegar pra você conseguir pular? Ele há uns 300, desde que eles não troquem o portão! Ah, muito bom! Muito bom! Ele tava pulando o portão e o portão era pulando o muro! Como que o mineiro usa a internet? Vai, vai, vai! Tem o seguinte, o que que o Transformers falou com a namorada dele pra namorada dele não terminar com ele? Sim, eu posso mudar! É a mesma coisa! É ruim mesmo! Não! Não! Ah! Provenceu! Provenceu! É! A sua de Wi-Fi é boa, né? Vou ficar desequiladinha! O que que é um pontinho... Olha lá! Tá passando mal! O que que é um pontinho verde no meio da sala? É uma ervilha de castigo! Ah, meu Deus! Mas por quê? Uma ervilha de castigo! É red? É uma ervilha verde! O que que você tá falando em inglês, menina? Eu tô querendo saber por que que a ervilha tá na sala de castigo, entendeu? Só isso! Ai, não sei! Essa parte, essa parte me pegou! Você não sabe que ela fez errado? Não, tá! Eu vou falar que tá uma boa! Por que que a mulher do Hulk se divorciou dele? Ele não amadureceu! Porque ele não era maduro! Porque ele não era maduro! Porque ele não era maduro! Não! Porque ela queria um homem mais maduro! Ah! Zoss! Oi! O que que passa na cabeça dele? Eu dei oi pra planta, mas eu tava achando que ela era muda! Difícil! Mas o meu voto... Obrigado, amor! Tô na te chama! Meu voto! Eu tenho mais uma! Eu tenho mais uma! Eu também tenho! Eu não sei se vocês conhecem... Vocês conhecem todos! Vocês conhecem a piada do fotógrafo? O Joãozinho... Aham! Ainda não foi nivelada! Ó! O Joãozinho... O Joãozinho tava na sala de aula e a professora de matemática virou pra ele e falou assim, Joãozinho, eu tenho cinco laranjas numa mão e seis na outra. Quanto que eu tenho? Ele falou, você tem um mamão grande, hein! Caraca, boa! Boa, boa! Muito boas, muito boas! Mas meu voto... Meu voto! Acho que vai pra dupla da Karol! Ah! As duas da Karol foi boas, que foi a do Muri e a do Joãozinho, que eu não conhecia! Então, parabéns! Obrigado! Mas, amor! A sua atuação, a vergonha alheia, você mereceu também, então você tá em segundo lugar! Meu voto é pro Lucas, então você ganhou! Tem dois votos! É isso! Seu voto, Ayla! Eu votei! Era só o meu! Vai ser que você quis votar, agora votem! Cara, meu voto e eu também vou dar Karol! Muito boa! Seu voto! Caroline do Canguru! É, muito boa! Eu vou dar Karolaine do Canguru! Ele votou em você! Obrigado, amigo! E você vota em quem? A cara da Karol! Do G.A. que não é! Vou botar na piada da Camila! Foi melhor que a do G.A. Foi a muda! Foi a muda, literalmente! Não passa vergonha, melhor do que passar vergonha! Vamos ver quantas barras você consegue fazer, Jay! Mas por que você não vai na grande? Bora, Jay! Consegui uma só? Duas, cara! Dois, três, caraca, isso é muito bom! Quatro, cinco, seis... Caraca, véi, isso é muito bom! Olha! Ótimo! E isso aqui? Isso aqui faz o quê? Isso aqui você pega e faz assim, ó, tá? É pra fazer aquelas danças? Vou pegar e fazer bala, tá? Vai, Karol! Vai, Karol! Oh! Oh! Então dá bom! Isso aqui não é perna não? Coloca a perna aqui ou também? Oxi, acho que não! Dá só! Acho que isso é uma vibe circo mesmo, né? Essa aí é... É esse mesmo, as golas? É. Sempre fica pendurada, aí você vê a diferença pra ir pra baixo? Luz, isso é difícil demais! Caraca! Tá maluco! Que isso, as crianças de hoje em dia estão diferentes! Eu acho que essa parte que não é pra criança! É, eu também acho que não! Acho que essa daqui é aquela academia que tem nas placinhas, olha bem! Ah, óbvio! Enquanto você malha, seu filho fica ali de boa! Isso! Hora do almoço, gente! Uma e cinco! Hoje nós saímos dos nossos horários! Saímos mesmo! Saímos dos nossos horários! Mas é isso! Eu já posso colocar! Porque parece que já começou, né? Acaba que nem esperando! Parece que já começou! Tem amiga sua? Carol querendo pegar o Jean? Ah, tem amiga da Carol querendo pegar o Jean! O maior menti pra ela foi que ele é cavaleiro, que ele é gente boa! Mentira! Falei! Não, Carol, não é mentira não! Que isso! Ele é cavaleiro! Ele é cavaleiro! Ele anda de cavalo! Ela também! Ela também! Teremos o JJ namorando esse ano, será? Quem será o último encalhado da família Loures? Ayla! Ayla ou Jean? Ou Luiz? Ayla! Eu não! Eu não! Tem o Dumont também! Mal Dumont! Já sabe como é se namorar? Eu também acho! Tem vários rapazes! Luiz também! Logo, logo começa! Luiz só tá esperando a menina! Só tá querendo a menina que quer ele! Luiz só tem duas opções! A primeira que aceitar, ele tá dentro! É! Agora, Ayla e Jean não ouçam nem falar! É, gente! Eu acho que vai ser a Ayla porque o Jean vai voltar pra ex! Eu também acho! Mas o que tem de voltar com a ex? É namorar também, ué! Então! Acho que vai ser a Ayla a última encalhada! Ah! A Ayla vai ser a última encalhada, será? Não, Ailinha, parou! Vamos mudar isso aí! Eu acho que não! Eu acho que vai ser o Jean porque ele falou outro dia que vai namorar só com 30 anos! Ah, é verdade! Tá perto, então! É mesmo! É daqui a... Acaba que é o ano que vem, né? Acaba que é o ano que vem, né? Acaba que é o ano que vem, ó! Estamos aqui papiando pós-almoço, gente! Isso! Tô na lombar! Aham! E o sol tá chegando com tudo pra nossa cara aqui! Mas é isso! Estamos papiando sobre tudo, sobre melhoria da nossa amizade! Que eu vou fazer aula de dança! Sabe, galera? A gente tá refletindo mesmo, tipo assim, o que a gente pode melhorar, o que às vezes a gente deixa passar, sabe? Tipo assim, qual foi o último mês que eu falei te amo, Carol? Entendeu? Aniversário! No aniversário foi, não? Me falou antes de ontem! Ah, é verdade! Entendeu? Mas não é só sobre momentos de aniversário, Natal! Sim! Entende? Tipo, quando eu falei te amo, Jean? Antes de ontem! Ah, foi! Foi! Até a conversa! Falei, Jean, você é muito grave! Gente, olha a mensagem que o Jean me mandou! Cacá, queria te dizer o quanto sua amizade é especial e importante pra mim. Ao longo de nossa jornada juntos... Jornada, gente? O Jean falou nada, gente! Ele pegou na merda do chat PT, Carol! Não entendi como eu faço aqui! Comigo, não! Comigo, não! Ele que pega, manda pra namorada dele! Você e o Bruno que ficam nessas casas de chat... Carol! Quando ele lançou o Jornada, o início tava ótimo! O início eu falei, que bonitinho, né? Ele tá mandando uma mensagem fofinha e tal, né? Carol, queria te dizer o quanto sua amizade é especial e importante pra mim. Eu falei, pô, que fofinha, mano! Aí, jornada! Aí veio aqui, ao longo da nossa jornada... Continuando! Aí piora! Você se tornou alguém muito querido! Querido! Ah, eu errei! Ele falou, querido, senhor! Em minha vida, querido, em minha vida, suas palavras de encorajamento... Ele não fala assim, galera! Eu falo assim! Encorajamento! Seu apoio incondicional! Incondicional! Ah! É... E sua presença sempre me fizeram sentir abado e compreendido! Nossa! É ele mesmo! Sou eu, cara! Aí, ó! Sua amizade é um tesouro que valoriza profundamente! Gente, meu Deus! Eu amo você e estou grato por ter você ao meu lado! Obrigado por ser uma pessoa tão maravilhosa! E eu sei escrever! Eu sei escrever! Se você tivesse colocado no final! Se vocês não sabem... Cacá! Amo você e obrigado por ser uma pessoa maravilhosa! Já estava ótimo! Se vocês não sabem, o problema é de vocês! Amiga, eu tenho certeza que ele nem leu! Ele só falou uma mensagem pra uma amiga e tudo que ficou e colou! O do tesouro foi foda! Enfim, galera! Que usem chat GPT então! Mas manda uma mensagem fofa pra alguém aí! Agora a gente está aguardando! Vai! Manda aí! Manda pra mim! Manda pra mim também! Tô triste! Se for uma mulher, manda pra mim no meu direct! Chegou sobremesa aqui! Ó! Paçoquinha! O chocolate está na consistência perfeita! Olha isso aqui, galera! O sol meio que derreteu ele, olha! Vocês estão vendo? Caramba! Manda! Tá na consistência perfeita! Enfim, chocolate, paçoca e... Eu, não sei vocês, mas eu vou dar uma deitada, uma esticadinha ali, ó! Sério! Esse sol... Eu não sei se não vocês, mas nas minhas costas ela já tá assim com marca! Sai! Achei meu banco na sombra! Gente, tira ele, por favor! Não, 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 não! Sai fora, sai fora! Não, eu tô aqui primeiro! Não! Eu vi ele primeiro, eu avistei ele primeiro! Olha, tem um lá em cima, lá, ó! Que ele tá na sombra! Tá, mais ou menos! Tá na sombra, vai lá! Lá pra cima pra parar de encher um pouco o meu saco! Vai vomitar aí, minha filha! Vai mesmo! Vai mesmo! Acabou de almoçar e tá balangando! Ai, gente! A produção trouxe um trem ali! Esse é meu? Uai! Esse é meu! Olha isso! Parece que... Parece que tem uma guerra aí pra aceitar e vai! Mô, você não pode sair de lação onde eu ando pegar! Verdade! Hum! Hum! Ó, tem mais jogos aqui, ó! Doces ou Travessuras! Olha, de Halloween! Que legal! Quero muito brincar desse! E tem Lego! Não, amiga, mas não é Friends nessa série! Não é Friends, é só Amigas! É só Amigas, é! É só Amigas, é! Ó, um casão! Acho que é uma Vibe Safari, não é não? É, uma Vibe! Uma Vibe Safari, olha! Girafa! Olha! Safari mesmo! Que bonitinho! Que bonitinho! Que legal, Carol! Ó, eu, você e Júlia! É! Amo! E Carol! Cadê a Carol? A Carol tá aqui, ó! A girafa! Pode ser você a girafa, Carol? Juntando a baleia, tá bom! Achei muito legal! Nossa, que legal! Olha! Pois então, pronto! Nós vamos montar o Lego hoje também! Agora, sem meme, gente! Olha, a produção trouxe co... É... Coberta! E aí, os meninos colocaram no mato aqui! E olha isso daqui, cara! Cara, onde andam? Dormiram, cochilaram! Olha! Eu mega mostrando meu subaco! Achei que você tinha dormido! Não tô olhando o subaco da Ayla! Vou usar o subaco da Ayla! Que lindo subaco! É, amor! Eu tô falando assim que eu passo óleo de rosa mosqueta, gente! Juro que vocês é maravilhoso! Não, muito bonito! É, muito! Obrigada! Muito bonito essa subaca! Ah, você também tá acordada! Achei que você tinha dormido! E o horário da gente ouvir Taylor? Vou jogar, colocar Taylor Swift pros meninos ouvirem! A Ayla conseguiu o ingresso do show, gente! Ela conseguiu o ingresso pro show! Arrasou, irmã! Você merece! Gente, juro! Que horas que é que abria? Cinco da manhã? Era! Ela tava lá quatro e meia ali, Isaac! E eles não conseguiram! Aí depois eles conseguiram! Até hoje não teve um show! Não! Ele conseguiu! Só em novembro! Até hoje não teve! É! Ela costana conseguir um ingresso! É! É! Canta, gente! Ela merece! Ela merece, cara! Ela é uma real! Depois de várias prosas, vários descansos, a gente vai agora para... Caça ao tesouro! Eu amo! Eu amo! Vocês vão procurar isso daqui, ok? Um saquinho! Tem dinheiro aí! Dentro tem alguma coisa! Eita! Então, todo mundo virado! De costas! Liberados! Liberados! Eu achei que eles iam vir para cá direto! Não vieram não! Será que eu não consegui enganar eles? Ó! 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 Carota! Eita! Eu sou do lado! Cada um de um lado! Cada um para um lado! Júnior tá ali! Amor! J.J. tá olhando ali na cadeira dele! A Júnior peidou! Nossa! Que isso, gente! Que feita de peito! Nossa, gente! Tá fedendo a praça inteira! Que isso! Nossa! A pessoa mais quente nesse momento é a Júnior! Agora é a Carol! Que isso, Caroline? Carol e Júnior! Gente! Gente, tá no chão então, enterrado! Achei! Achei! Olha o meu dedo! Olha o meu dedo aqui! Eu que passei o pé! Eu que passei o pé! Eu que passei o pé no! Vemos no vídeo! Vemos no vídeo todos juntos que eu passei! Vé, Júnior! Vamos ver o VAR! Vamos ver o VAR! Segundo VAR foi o Morro! Da guerra ali! Passou o pé e botou a mão primeiro, então... Abre aí! Vamos ver o que tem! Vamos ver! Nossa! Nossa! Quase caiu! Quase caiu! Sabe o que é melhor? Que não pode sair da pracinha! Quero correr pra onde? Saiu igual uma trubadinha! Que que tem aí? Peso! Você ganhou peso! E o que mais? 20 pesos! Soca! O que mais? Mais nada? Não! Eu vou pegar! Vamos! E... 20 dólares! Aí, ó! 20 pesos e mais 20 dólares! Vocês essas molinhas! E vocês nada! Nada, nada! Mas eu também não ia poder gastar, porque eu não tenho nem... Visto? Mas você vai ter, minha filha! Fé! Nem passaporte ainda! Você não tem passaporte! O Jean não tem nem visto! Olha quem veio ver a gente no 24 horas! Olha quem veio aqui! Ela é brava, hein? Ela é! Ela tá lá, tiro pra vocês! Vem cá, senti isso! Princesona! Ei, meu Deus! Ai, que linda! Ela tá gostando agora, irmão! Agora ela tá gostando! Ai, que bonitinho! Agora ela entendeu! Ei! Não, meu Deus! Não aguentou de saudade, veio te ver! Tá aqui! A Carol já tá sentindo em casa ali, né? Ela tá, aço? Ó lá! Ela tá de boas! Tranquilona! Partiu montar nosso lego. Nós temos um lego de quantas peças aí? 430 peças. Vamos nessa. Nós estamos tentando achar um lugar nessa praça com sombra para poder montar o lego, mas o sol, assim, ele está com tudo, viu? Acho que aqui em cima vai ser o lugar que não tem sombra, ó. Lá no canto. Aqui não? Aí, onde a Carol está também meio que... Vou deixar as meninas aqui, então, montando o lego, né? Enquanto isso... É a Ayla? Eu tinha falado que era a Carol, mas pode ser a Ayla. Mas você falou que esse era quem? Você falou que era quem? Era eu, o Júlio e a Ayla. Era o Joaquim. Ah, é mesmo? Então é o Jean. Amor, a Jean decidiu o que é casar. Menina, se estiver interessada... Eu vou até na igreja no sábado. Viu como que ele é? Deus está vendo, você pode enganar a gente, mas Deus... Seguinte, hoje nós vamos decidir os quartos daqui a pouquinho, tá? Para quem não sabe, esse bracinho tem quartos. Tem o quartão vermelho, o amarelo, o azul e o verde. Aham. E aí, mais tarde, vocês vão escolher o quarto. Os quartos estão ali, ó. Mas agora é sério, tem que trazer barraca, porque a gente vai fazer um friozinho, tá? Oi, mãe, eu quero pedir uma coisa. Se você deixar o Jean aqui, eu não vou mostrar. Gente, o Jean aqui no lego, gente, ele pega as peças e monta outra coisa da cabeça dele. Com as peças do lego, a gente não consegue montar. Vem aqui, Shell. Por favor, aqui. Vem aqui. Vem aqui que tem uma aposta para você, vem. Eu tenho uma outra coisinha para você e para o Mu. Eu quero saber quem fica mais tempo pendurado nesse trem. Um de cada lado, Jean. Vem pro lado de cá. Foi. Jean, não. Moça, solta. Jean, é no trem, tem que saltar. Senão você já vai perder. Um, dois, três. Foi. Um, dois, três. Foi. Vamos lá. Vamos lá. Jean, não é para pôr o pé aí, idiota. Ele tenta roubar de todas as maneiras. Perdeu. Mô, você é muito bom. Eu tentei despistar eles por algum tempo, mas o Jean aguentou nem dois segundos, então desculpa. Olha as caras. As caras. Você não está indo na academia, né? Amigo, a gente não sabe como fazer a argola. Como que é? É uma vibe, tipo, a gente não soube. Veja, Jean, tenta. Eu não consegui, não. Tem que ter muita força. Pois é, tem que ter muita força no braço. Jean não tem isso, não. Eu acho que isso é desnecessário aqui. É, acho que ninguém aqui desse condomínio... Será? Não, não, não. Vai, Jean, sem girar. Vai, mô. É a força no peito, tá ligado? Eu já peguei essa mão. Nossa senhora. Calma aí. Aí, ó. Tem que girar agora. Como? Girar para trás. Vai para trás? Hora da Cindy ir embora. Sonora da beleza. Tchau, princesa. Tchau pros seus fãs. Tchau, Cindy! 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 Caçando confusão, ó. Caçando confusão. Aí, vai, machuca. Mô! Não vou fazer isso pra ele não. Hein? Mas sem as mãos, você consegue? Não, amor. Consegue sim? Eu também. Ah, você consegue, mano? Você acha que ele está escorregando muito? Tá, escorrega. Ó. Já que a gente está aqui à toa, né, coçando a bunda, a gente vai pegar o outro jogo para a gente poder jogar. Vai ser limpar a mão antes. Olha, ele é disso aqui, ó. Como é que chama isso? Tabuleiro. Tabuleiro. Eu amo. Vai, vai, vai. Veio para cá, gente. Já montou a parte dela do Lego. Agora veio ler a instrução daqui. O objetivo do jogo é você fugir da casa mal-assombrada, mas não sem antes fazer diversas travessuras e ganhar doces medonhos. Isso eu entendi. É esse o objetivo. Ele está na praia, viu, gente? Ele está na praia, ó. Eita. Escolha um amigo para te ajudar a fazer uma dança maluca. Quem que você escolhe? Caral. Então vai. Tá bom, valeu. Faça cócegas no seu amigo da esquerda. Aqui, ó. Aranha andando de lado, fazer uma mímica. Caralho, a gente vai jogar em pé esse jogo. Na moral, todos os desafios. Caraca, foi difícil. Aê, boa, boa, boa. Valeu. Desafio. Fica uma rodada agindo como um fantasma. É a rodada inteira. É a rodada inteira. Humor caiu na casa mal-assombrada, então todos nós temos que vir. Trocou o tabuleiro. Gente, é um jogo muito legal, tá? É que se eu ficar filmando o tempo todo aqui pra vocês, o vídeo vai ser só isso. Mas, sério, é muito legal. Gostei muito. A gente sempre indica os jogos aqui no vídeo 4 horas, e esse eu super indico. Muito legal. E por incrível que pareça... Incrível por quê, uai? Porque é incrível, incrível. Porque, cara, ganhar o jogo... Ganhar o jogo... Ah, mas, amiga, mas ganhar? Ganhar? Normal. Acontece direto no meu cotidiano, porque eu sou vencedor. Eu posso falar um negócio? Ele ficou o jogo inteiro mexendo nas cartas, uai? Esse menino tá ansioso. Eu acho que ele roubou. Eu também acho. Eu roubei, cara. Eu roubei. Roubei, não. Gente, JJ ganhou! Parabéns! Como sempre, cara. Eu sempre ganho. Parabéns. E olha o que já tem ali. Olha o que já tem ali. Nosso cafezinho! E o Lego lá? Você abandonou, você acabou o seu e você não... Tá aí, deitadinha. Olha ela. A pose de patroa. Olha lá. Ela tá na pose. Olha isso. E as meninas lá sem entender. Eu tenho uma explicação. Eu tenho uma explicação. Eu esqueci meu celular. Tem quatro partes e já acabou a sua das meninas. A dela é as duas. Agora eu tô focada no quatro. E eu esqueci meu celular ligado e aí descarregou. E era o único que tinha mais um negócio do Lego pra poder ver. Agora elas tão usando um... Ah, entendi. Um cadernetinho. Entendi, entendi. Vem, gente. Tomar café, então. Dá uma pausa no Lego aí. Lego, meu filho. Vai o dia inteiro. 24 horas. É o 24 horas. Ó! Que delícia! Glória! Deus, é bom o tempo todo! Gente, isso aqui é muito bom. Isso aqui, ó... Pimentinha, né? Eu não sei se é bom não comigo. Aqui, aqui. Eu quero gravar... Ô, Cap, é tipo o Lucas gravar comigo? Hum. Já estamos pelados. Olha isso. Meu Deus. A gente vai ter competição de dança daqui a pouco. Qual é o ponto de vocês de dupla? Prática pra vocês. Você acredita no Lucas? Isso. Fazer um carinho. Carinho no JJ. Ê, que delícia limpar a mão no cabelo do Jean! Aê! Aê! Não, velho. O que você tem a declassão? Não, velho. Meu cabelo tá perdendo. Vai ficar perdendo igual o seu. Ó, que isso? Eu li pro solo do seu? Ó. Da minha mulher não faz, não, otário. Isso, amor. Meu copo. Voltaram as duas à ativa. Ó. Enquanto isso, chegou um pessoal aqui na pracinha com o cachorrinho. Aí a gente trouxe a Cintia, ó, pra brincar lá, gente. A Cintia tá que se diverte. Ó, ó, ó. Eita! Que ela tá latindo pro cachorro, ó. Ó. E aí a Aile e o Jean, a produção, tá lá. O que é Aile? Ó, tá ali, ó. Eu falei, o Aile, ó. Saiu. Acho ela lá. Atrás do pessoal. Enfim. Mas eu vim chamar vocês pra gente fazer a nossa famosa competição de dança. Vamos lá então, primeira dupla será eu e o Jay, infelizmente. O Mo é o jurado. O jurado tá aqui. Errou. Errou. Vai de novo, Ju. Eu errei. Eu tô vendo aqui, eu vi que o Jay tá atrapalhando. Tá atrapalhando, né? Peraí, mô. Esqueça que você viu por mim. Vamos lá de novo, ó. O Jay tá fazendo errado. Jay, desculpa, gente. Desculpa, gente. Foi eu, desculpa. Mas ele é seu namorado, ele é seu namorado. Já é porque ele vai botar na gente. Vai, vai, vai. Então tá bom. Yes! Oi, gente. Nossa, é rato. É isso? É. Caraca! 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 Achei chique! Arrasou! Uma decisão bem difícil, né? Val, todo mundo tá de parabéns. Obrigada! Mas a primeira dupla, que é a minha princesa e o Jean, arrasou em tudo. Que isso, mô? Eu errei! Não é pra votar em mim que eu sou sua namorada, mô. É sério. Pode falar a verdade, vai. Você ganhou. Você ganhou. Não, mô. Você ganhou. Ele tem sangue, outra pessoa, ele não vai saber. Não, eu falei você, mô. Eu ia falar só você. Não, não, mô. Por favor, eu que errei. Eu errei. Mô, eu errei, vai. Pode votar a real. Você ganhou. Tirou você, você ganhou. Eu falaria Carol. Carol ganhou. Tá. Arrasamos, arrasamos. Caraca, você ganhou de todas as vezes, De Hadi. Se ele tivesse votado em mim na Ju, na Iron ou na Canal você... Ai eu ajudei todos, né. Arrasou. Surrei Morene, insatisfaz. Eles estão meio doidos, não está, não. O quê? Eu acho que ele está meio doido, não está, não. Não, no, no, no... O que? Eu nem sabia o que eu estava fazendo. Quero lá, Aíne. Esse lego não acaba nunca. Uai, minha filha. Toda hora, vocês me param pra fazer alguma coisa!! Enquanto a Karol e a Juna estão terminando o Lego ali, nós vamos deitar, né? Tá começando o frio, viu? Começando a sentir o frio. Colocar minha blusinha de frio novamente, porque agora bateu. E tá anoitecendo e a Karol não acaba o Lego dela. 5h57 e ela segue no Lego dela. Nós estamos vendo o rolo da câmera do Jean. Mostra como era seu tanquinho. Gente, o Jean já teve tanquinho. Olha aqui. E não era aplicativo. Gente, não era mentira, tá? Não era inteligência artificial. Tem mais. Aí ela tá de cara ali. Que um dia ele já... Olha aí, gente! E a... Ô, pra que eu fiquei com vontade de tomar? Ah, eu queria muito que tivesse pegando o antes e depois. Antes e depois. Cara, que legal, gente. O Jean mostrou ali pra gente agora o professor dele de cozinha. Quem duvida que ele fez curso de culinária aí, ó? Aí é a prova. Tá aí a prova. Tá aí a prova. Bazo na minha cara. O cara... Acabei. Mentira! A gente tava aqui conhecendo a história do Jean. Ô, gente, eu amo ver rolo de câmera de amigo. Porque a gente vê... Tipo, lá atrás quando a gente nem era amigo. Vocês sabiam que o Jean era... Que ele mexe com abelha? Ele tira mel de abelha? Vocês sabiam? Aí não. Aí não. Aí não. Aí não. Aí é loucura. Aí a gente acreditar, né? Parece meme, mas é real. É agronomo. O bichinho sai daqui, ó. Quer ver? Puxei. Esquece! Aí aqui, dirigindo. Parece que é. Aqui, ó. A zebrinha. O casal. E é isso. Agora eu tenho uma coisa. Eu tenho uma... O que que é isso? Um laboratório? É uma clínica veterinária. Eu achei que era um safari. Não, amiga. É uma clínica... É um safari. É um safari. Mas esse aqui é o posto médico do safari. Ah! Aí entra tanto porque aqui tem uma antena, tá vendo? Então significa que estão no meio do mato. Por isso que eu sei que é um safari. Entendi. Entendi. Então agora eu tenho uma pauta. E eu quero saber quem está animado aqui. Eu. Eu. Eu tô animada. Deve ser pra quê? Deve ser pra quê? Quem quer família Loures no safari? Aaaaaaaaah! Você não vai! Não, você não vai! Você não vai. Se defendeu, você não vai. Eu surtei. Ó, então, família Loures no safari. Aê! Que lindo, sério. Se vocês comentarem muito aí, se vocês quiserem essa viagem, A gente vai... Comenta pra eu ir, gente. Comenta pra eu ir. A gente vai família Loures no safari. Beleza? Lá pra África, afora, nós vamos filmar pra vocês os animais da floresta. E é isso. Eu posso ir. Vamos ver. Vamos pensar no seu cara. Eu acho que ele não pode, sabe por causa de quê? Que eles vão acabar confundindo ele lá e deixando ele para trás. Na moral, um animalzão desse? Trocou de roupa, amor. Eu tentei não dar esfarro para ninguém ficar olhando para você. O que o Jean, se eu falasse, ele ia te enchendo. Ele estava lá atrás, lá da última árvore. E ia lá. Achei que ia estar atrás da pedra. Lindo. Tudo bem que tu falou. Que moletom bonito, amor. Moletom bonito. Gostou? É novo, é? É seu também. É novo? Amor, você está gastando dinheiro com roupa à toa. Está brincando? Esse aqui estava lá já. Safado. É sério, Caio. Esse aí foi o que tu me mandou foto aqui. Aqui, tem a conversa. Mostra. Ele ama comprar moletom. E nem faz tanto frio assim aqui em BH. Tipo, lá no Estados Unidos, beleza, mas ele está aqui agora. Não, mas minha mala, eu só trouxe moletom. Pois é. Exatamente. Pra quê? Todas as minhas bolas de frio eu estou levando. Só que eu estava querendo comprar aquele... Do Central City, tá ligado? Aquela Nike com a... A calça e a... Estanou, menina. Você comprou mais de um moletom, bolou, por favor? Aquela que eu vim viajar. Aquela que eu vim viajar. Que eu vim viajar com ela assim, né? Gente, isso aqui estava... Eu e minha melhor amiga quando a gente tem prova de alguma coisa. Eu fiz dois batendo assim. Mas peraí. Teve um vídeo aí do Lucas chegando que o Jean virou e falou assim... Você não me mandou mensagem nem um dia. Por que? Por que? Por que? Engraçado. É, Jean. Calciane. Porque a Carol, ela tem problemas. A Carol que tem. É porque pra quem não sabe, gente, o que aconteceu? No vídeo que a gente vai buscar o Lucas, o Jean falou que o Lucas não conversou com ele na viagem. Não, não, foi isso. Ele não me mandou mensagem, mas eu não mandava pra ele. Ué, o que é isso aí? Ah, mensagem. Quem puxou o assunto, olha aqui, eu estava no vácuo. Você estava carente. Verdadeiro. Está parecendo uma tia lá. Mas ele rendeu, cara. Ele rendeu. Você deletou a mensagem. Você deletou a mensagem. Estava abrindo aqui, ó. Ah, ele que puxou! Ele que respondeu histórias do Jean! Ele que respondeu histórias do Jean! Bola! 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 Mostra! Mostra! Eu mandei pra ele. Mostra! Não, 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 não. Mostra. Se você é homem de verdade. Se você é homem de verdade. Olha só. Aí, ó. Está vendo como pega as pessoas? Agora anoiteceu, galera. Eita! Nós estamos parecendo um sufoco na pratinha conversando a vida dos outros. E que não vai embora de nenhum. E daqui a pouco joga um truquinho. Aham! Faltou o truquinho. Eu sei que o nosso momento conselho do dia é amanhã. Só que eu baixei um aplicativo que ele me manda frases toda hora. Não! Motivacionais. E eu vou ler pra vocês uma. Porque nunca é a hora certa pra gente ler conselhos. Não é isso? Mas eu tenho que dar o IB. Quem me falou desse aplicativo foi Quer Online. Quem manda esse aplicativo, mulher? Vamos lá. Organize sua mente. Acabou de chegar pra mim. Aqui. A mesma, amiga? Irra! Ah, não. Mas não é a mesma, não. Não é a mesma, não. Organize sua mente, seu coração, sua casa. Deixe de lado o peso que está pesando sobre você. Torne a sua vida simples, mais significativa. Serviu pra você não? Não. Então tá bom. Então vamos ver se é da Carol sempre, tá bom? Nossa, mas peraí que a minha foi... Hoje de manhã você falou uma boa. A minha foi... Pra mim. Deixa eu ver. A mudança é algo gradual. Tentar mudar muitas coisas de uma vez só é o que leva a sensação e o fracasso. Em vez disso, escolha qualquer traço ou característica particular que você gostaria de mudar e comece a trabalhar especificamente nisso. Nossa, isso aí não foi um conselho. Foi um... Foi um psicólogo. Um psicólogo. Uma hora de sessão. Gostei, gostei. Pra quem paga psicólogos, pode só baixar. Olha, pra você ver. Cancelem ele, psicólogos. Eu não. Eu pago. Gente, você pisou num formigueiro, eu acho. Era formiga... Firmiga cabeçuda. Tava gruduadona, não tava, Ju? Uhum. Era formiga cabeçuda. Bom, gente, depois do meu chororô, eu só quero explicar uma coisa primeiro. É porque tava doendo, aí eu fui olhar meu pé e no que eu olhei meu pé eu assustei porque tinha um trem grudado no meu pé e eu já apavorei. Eu falei, Carol, tira, 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 tira. Eu não queria saber o que era, porque eu ia... Juro, eu ia chorar muito se fosse tipo, sei lá, se você falasse que era escorpião e eu ia sair correndo dessa praça, entendeu? Com ele no pé. É, entendeu? Então eu só falei, tira sem me falar o que é. E eu falei, nu. E aí ela falou, nu, aí eu falei o que que era. Eu nem comi o meu pé. Eu não falei o que que era, porque ela falou pra eu não falar o que que era. Eu nu, porque tinha muito comigo. Nu. Enfim, agora que passou o meu pavor. E eu com a Júnia, tira, Júnia, tira. Vamos para... Última a ser achada! Última a ser achada na pracinha. É bem difícil de esconder aqui, mas é o último a ser achado, então... É isso. Boa sorte pra vocês, viu? Obrigada. Eu vou ficar... Olha aqui, ó. Eu acho que eu vou ficar ali embaixo, sabe? Que aí eu fico atrás do morro. Tá bom. Ou, apesar que lá pode ser um esconderijo bom pra vocês. É. Então... E agora já não vai ser mais. É porque eu tô aí. Eu vou pra lá, né? É agora. Então tá bom. Então eu vou ficar aqui nesse banco. Tá bom, Júnia. Aqui, abaixada com a cabeça, tá bom? Tá bom. Tchau. Tchau. Hora de ir. Que isso? Tô ouvindo um grito ali. Uma risaiada. Acho que é de Carol. Acho que é de Carol e provavelmente o Jean foi encher o saco dela. E ela gritou. Olha lá, gente. Ah, eu falei que não podia vir. Olha. Ah, não acredito, velho. Ah, não. Olha lá, gente. Ah, eu tô grudando. Olha. Vai seguir me ajudar. Peraí que eu vou achar mais alguém pra poder me ajudar, me pedir ajuda pra ecoir. Bom, gente. Depois... Que isso? Ouvi outro grito. Ai, meu Deus. O que que é, amiga? Formiga. Formiga te pegou? Amiga, Elice, elas tão atacando a gente. Elas tão atacando. Ó. O que que é isso, amiga? O que que é isso, Júlia? Gente, eu vou me ajudar. Gente, eu fiquei aqui nas pedras, em Ruxi da Seu, só senti um trem em mim. Que susto. Eu escutei um grito. Amiga, estão ali na sua cabeça. Ai, tira, irmã. Tira. Ai, que susto. Vira, Elia, vira. Gente, eu tô descansando. Eu tô descansando. Vira. Ai! A Júlia veio correndo de salvar. Ai, meu esconderijo tava assim. Irmã. Irmã. Nossa, gente, eu acho que flopou muito, viu? Carol, em cinco minutos, não conseguiu entrar na lixeira. Ai, eu saí pra ir procurar, achei ela. O Mo ganhou. O Mo ganhou. Foi o último mais achado mais fácil do mundo, Mo. Olha! Gente, olha onde o Mo tá. Caraca! Muito bom. Nossa, entregou. Entregou muito. Entregou muito. Entregou muito. Eu pensei ser o primeiro, juro. Nossa, vamos lá, gente. Agora ajuda a Carol, que ela não tá conseguindo sair lá, não. Aqui parece que a gente já tá na rua. É. Mas a gente ainda tá na pracinha. Eu acho. Aqui ainda é válido como pracinha, né? É. É. Porque a pracinha, né? É a gente caminhada da pracinha. Ah, então tudo bem. Aqui, ó. Dá a volta, né? Aham. Ô, Pri, você entalou aí? Aqui, ó. Não. É só eu me ajudar e aí eu deitar assim e sair, entendeu? Ah, tá bom. Eu vou puxar aqui. Ó. Acho que não é isso não, Júlia. Não, amiga. Eu acho que... Eu não entendo. Eu acho que é isso. Eu quero aqui, ó. Isso. Isso. Uhul! Uhul! Isso que não era. Isso eu tenho certeza que não era. Uhul! Aêêêêê! Se eu acordar três horas da manhã e ver isso aqui, ó... Gente, a gente não vai aceitar. Eu vou dar um grito. Eu vou dar um grito. Você não vai acordar três horas da manhã e ver isso aí, que dó. Gente do céu. Enfim, vamos montar nossas barracas. Por quê? Porque anoiteceu e começou a esfriar. Começou um vento frio. Então a gente vai montar a barraca. No momento que a gente tá, tipo, tranquilo, só trocando uma ideia e tal, a gente ficar dentro dela pra gente não pegar friagem e não gripar. Então é isso. Vamos começar, né? Acho que nós vamos voltar. Então, é isso que a gente tem que ver. Eu acho que tem que ser nesse matinho aqui. Eu também acho. Tem que ser nesse... É, aqui virou nosso canto aqui já, né? É. Ó, já virou nosso oficial. Então acho que tem que ser aqui. Vamos começar, né? Vamos lá. Vamos lá. Bora cantar, galera. Bora, bora. Eita. Caraca. Ficou lindo demais. Ficou. Ficou lindo demais. Tem que respeitar. Tem que respeitar, galera. Olha aqui, ó. Nossos cantinhos. Carol já tomou conta de uma. Já tomou posse de uma. Montamos três. Eu acho que dá. É, acho que Silvio ia dormir na praça pensando nela. Eu acho. Acho que a gente tinha que pedir comida, viu? Nossa. Acho que a gente tinha que pedir comida, que a galera da produção já foi. Comida pedida. Agora vamos pra nossa competição de cantadas. Eita. Ó, vai ser diferente. Pra não ficar, tipo, né? Só a da Ayla ter passado pro G&G e pra Ayla. A gente ter mais opções. Todo mundo vai passar na Carol. E ela vai escolher. Ó. Não escolhe isso? Você pegou por na mão? Que isso? A gente ganhou isso. Ô. Ô. Se com o dedo eu fiz isso, imagina o que eu faço com a mão inteira. Eu sei o que você faz. Caramba! Gostei, gostei, gostei. Vou falar um negócio agora sério com você. Eu não sou saudade, mas eu tô doido pra apertar seu peito. Que isso, gente? Que isso, galera? Pera aí. Ah, tipo, a saudade tá apertando o peito. Tá no peito. É que eu vou ligar aqui o 190. Ei, linda. Oi, tudo bem? Ela falou do outro que chegou por a mão. Tem que ouvir. Já passou a mão do momento. Dê-me medo, ó. Dê-me medo, ó. Que eu não preciso ser assim, tá? Não preciso ser assim. Mas... Se você fosse um sanduíce... Sabe qual seria seu nome? X-princesa. Caramba! Eu já ouvi piada, porque eu tava ruim, mas ela é péssima. Mas muito bom, parabéns. Oi, obrigada. Oi, obrigada. Que melogia. Licença. Pode sentar. A vontade. Sem mão, né? Sem mão, pode sentar pra cuidar. Gostei, respeitadora. Onde é que eu deixo o currículo pra concorrer ao amor de sua vida? Boa, arrasou. Ai, ai, né? É. Moça, você não é GPS quebrado, mas me deixa sem rumo. No ar. Boa, boa, boa. Eu já acosei em rumo, depois do topou que eu dei no ar. Moça? Oi? Eu não sou a Barbie, mas você bem que podia ser o Ken. Quem vai melhorar, quem vai casar, ai pera gente, quem vai melhorar minha vida, eu não sou a Barbie, mas bem que você podia ser o Ken né, quem vai me fazer feliz, ae, quem ganhou a cantada, mas antes disso eu posso falar uma coisa, eu tô sentindo um cheiro aqui no ar, não acaba não, gente, não acaba, não acaba, você peidou, eu peidei, imagina o que você vai cantar e fala, é o de você mesmo que tá vindo, o cheirinho da mão da minha ave, ele tá querendo fazer cantada até agora, eu tô sentindo um cheiro entre nós, tá rolando um clima entre a gente, não acho que você inventou, acho que ela inventou, é cheiro de tinta, tá pintando o clima, vai, quem ganhou, deixa eu pensar, não, já tá eliminado, saudade, ele me assediou aqui, assediou não, assediou não, assediou não, assediou não, mas eu quis ter você, que gosta de dar tapa, assediador, acho que hoje eu vou ficar com a cantada do Lucas, eu não tinha ouvido não, tinha ouvido de outro jeito, só do GPS, do GPS, ah, deixa eles, ele tem rumo, parece quebrado, não é boa, é boa sim, foi assim que a gente conquistou? eu te vi a sua, não tinha as camadas, o que te as camadas, um becil, achi ah, vai à merda A gente vai fazer esse efeito aqui agora, gente. Vamos ver quem vai explodir a bomba. E quem explodir a bomba vai ter que pagar uma prenda, ok? A gente vai deixar clara a prenda agora ou só depois? A prenda agora? Não, não. Depois a gente decide junto. Então vamos. Bora. Ó, eu vou no número 7. Clica aqui pra mim, por favor, Mouze. Hoje é eu aí, gente. Aí, obrigada. Vai, Mô. Pode. Eu vou no 10. Dê. Ó. Eu vou no 11. Acho que é. Foi. Eu vou no 3. Vai no 6, no 6, minha... 13. Vai, Ayla. Eu vou no 6, que é o dia de velho aniversário. Ajudou vocês, mas... Vai no 4. Eu vou no 4, porque a minha aniversária é dia 23. Voltou em mim. Eu vou no dia 3, que é amanhã, que é o dia que a gente faz dois meses de namoro. Ai, ai, ai. 3. Ah, tá. Sabe nem que dia que ele tá. 3. Vai, Mô. 14, pra ficar enrolando. É o amor. Não, 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 não. A gente ainda é fobia, essa falta de organização. Eu vou no... No 1. Então vai. Legal, parabéns. E eu vou... No 14, que você falou. Legal, parabéns. Não, 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 não. Vou fazer... Beleza. A gente teve uma ideia. Só que a gente vai... A gente falou assim, tá gravado. Falou. Falou e tá gravado. Não é com gravaçõezinhas, não. Ó, a gente tem uma prenda. Só que essa prenda, a Carol colocou num nível muito acima. Não, não. E a gente pode te dar uma opção abaixo dessa prenda. É. É. Tá bom. Tá? A prenda é... A prenda é você ligar pra sua ex. Nem eu posso. Nunca. E falar que ainda ama ela. Nunca. Isso é muito pesado. Nunca. Então a gente só quer que você liga. Uma chamada só. Um tim... Você desliga. Não, não quero. Só um tim, você desliga. Faz qualquer coisa. Não, não vamos mexer. A menina já falou... Então lembre meu covaco. Ah, não, não vou querer, não. Liga pra minha amiga e fala que você tá apaixonado por ela. Liga aí. Vai, liga aí pro seu ex. Um chamado e desliga. Eu tô doido. Ele tá doido de não querer ligar, velho. Faz o drama dele, viu? Nunca vi. Vai, eu vou desligar o telefone. Tá, mas você vai pazar o número dela aí. Não. Camila, que é o nome dela. Camila. Eu sei, mas eu quero saber como que você... Olha aqui, Camila. Ex. Eu amo que tá ex. Que ex? Isso é um... É um ex isso aqui. É um e-mail, é um e-mail, velho. Gente, gente, eu vou mostrar pra vocês verem que eu tô mentindo. Um compasso. Como que é isso aí? Que loucura, não foi eu? Minha primeira vez que ela atender. Você tá ligando pela FaceTime? Ai, como é que ligou? Não, aí já errou. Que merda. Pera, como é que ligou? Ligou normal? Onde, amor? Aí mesmo. Onde? É só apertar no número. Gente, vocês tão ligando. Gente, vocês tão ligando já. Ela atendeu. Alguém atendeu, não? Não, pera. Como é que liga a gente? Gente, caramba. Pera. Eu só sei clicar aqui, ó. Ó, aqui é FaceTime, verdade. Falei que é FaceTime aí, caralho. É aqui, ó. Aqui que liga. Não, aqui é FaceTime. Olha aí. Liga aí. A gente nunca teve um iPhone na vida. Camila, era uma chamada. É, mas só tá ligando. Não tá chamando, olha. Ligando, não tá chamando. Isso aí não tem nada a ver, não. Tem sim. É só no Whatsapp. Tem sim. É só no Whatsapp. Não é. Olha, eu quero dizer que esse safado tirou da boi. Mentiu. Ó, mentiu pra gente. E sabe por que que eu peguei? Porque esse maldoso, ela não dá, entendeu? Gente, eu falei, então me dá aqui seu Whatsapp, Jean. E a Camila simplesmente não é a ex. Ele é outra Camila. Eu não vou mostrar a foto porque eu não vou mostrar a foto. Expou a pessoa, né? Expou a pessoa. Mas enfim, aí eu vou expor a conversa com essa pessoa que ele tá provavelmente ficando. Ele ama uma Camila, né? Ele ama uma Camila, né? E aí, ó, ele chamou pra ir sábado. Sábado vai arrumar o quê? Eeeeh! Aí ela falou, ela falou, tô desanimada de sair. Nossa! Aí ele falou, também, mas vai ter um show. Aí ela, qual show? Aí ele, Ana Castela. Ela não respondeu mais. Aí, agora, como ele ligou pra ela, ela só mandou dois sinal de pergunta. Deixa eu te falar. O que é o nosso que você pode... Deixa eu te falar. Você lembra que ontem ele pediu pra você arrumar ingressos pro Ana Castela pra ele? Tava te usando, Camila! Mas agora eu quero saber a ex dele. É, eu vou falar a verdade, cara. Eu juro. Eu juro que agora eu vou falar a verdade. Eu juro pela minha mãe. Jurei. Me solta. Não precisa de soltar pra você falar, não. O que é o nome da sua ex aqui? Eu vou mostrar pra vocês. Ferreira. Ele falou que tem Ferreira. Ferreira. Não, agora deixa eu ir lá. Agora deixa eu ir lá. Fala a verdade. Solta, Lu. Não, não segura, amor. Ele não salvou o número dela. Eu juro por Deus. Me dá aqui, porque tem um código pra mostrar. É verdade. Ah, Ferreira. Achei. Tá no York Vados. É, tá. O código. O código, o código. Oi, Camila. Tudo bem? Aqui, tem como pegar o meu boné preto que tá com você? Oi, Gia. Eu tô tentando te devolver faz séculos. Nossa, gente. Eu só quero o meu boné. Eu só quero o meu boné. Eu acho melhor não ligar, porque parece que tá tendo treta já a situação já não tá todo mundo. É, tá tão tenso. Mas aparentemente ele esqueceu o boné. Na onde? Na casa dela, não sei. A prenda já foi feita. A prenda já foi feita. Nós lembramos a conversa dele. A prenda tá mais que feita. Se vocês quiserem mais desse tipo de brincadeira no 24 Horas, onde a gente expõe uma conversa no WhatsApp de alguém, em vez de prenda, porque ficou legal isso. Uma conversa. Nossa Senhora. Ele sempre rouba pra cair no gelo. E aí, a gente já faz. Pô, gente, ele fugiu. Ele tá com vergonha, porque ele soltou pra gente. Ah, ele soltou pra gente sem querer que sonhou com ele, Zey. E contou pra ela. Eu amei. Ah não, Jay, conta essa história direito pra gente. Ah não, Jay. Conta essa história direito pra gente. A gente é fanfiqueira, a gente quer saber. Entendeu? Sonhei com você. Sonhou o quê? Que você tinha voltado pro ex dela. Ah, tá. Aí ela falou, sério? Sério? Que isso? Mas foi só sonho, não voltei. Foi muito ruim. Ele foi muito ruim. Como que foi? Ah, nada não, deixa. Tá, né? Entendeu? A gente é assim. Gente, ele falou, não vou brincar com o sentimento dela. Ele falou que sonhou com ela sexta, ontem? Antes de ontem. Ah, vai me cagar, senhor. Quinta passada, tem uma semana, minha filha. Mais uma semana, sete dias, amigo. Não existe isso. Tem uma semana, irmão. Mas nem contei. Tá, mas aí você... Quero contar o quê? Você contou sim. Não contei o sonho. Ah, tá. Mas você falou, foi ruim demais. Foi ruim, é. É porque o sonho foi ruim, velho. Irmão, deixa eu só te falar uma coisa. Foi pesadelo. Não, mas eu só quero te falar uma coisa aqui, na boa mesmo. Na boa mesmo. Você virou e falou ali. Ah, não quero brincar com o sentimento dos outros. Mas quem tá com o sentimento é você. E eu não quero que você brinque com ele mesmo. Só que eu quero que você seja verdadeiro com você. Você gosta dela? Expõe pra ela, mano. Fala, mano, eu te amo. Vamos voltar. Gosta sim! Gosta! Gosta sim! Gosta sim! Gosta sim! Gosta sim! Ou então ele realmente não gosta, mas ama. Nossa! Que profundo! Ele ama! 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 Agora a gente vai pro outro filtro. Esse é o momento dos filtros, tá, galera? Vai ter todo 24 horas, é um novo quadro que entrou aqui. Foi eu que dei a ideia. Fala que eu que dei a ideia. Não foi, não. Foi ele, gente? Eu falei, gente. Vamos fazer o filtro lá? Gente, mas ninguém ouviu. Que filtro? Que filtro? Juro por Deus? Juro por Deus. Eu não te ouvi, perdão. Mas fala, qual filtro? Uma palavra lá? Uma música? Não, mano. Eu não tinha te ouvido, mas obrigada pela ideia. De nada, calma. Bom, vamos lá. É... A gente vai fazer o filtro agora, que é só... Esse não tem prenda. Tá, tudo bem. Esse é só pra ver como a gente vai ficar mais velho. Não, não, não. Como é que é mais velho? É. Quem ficar mais idoso não tem o que pagar a prenda. Eu não vou pagar. Caramba, que é capaz de ler a conversa com a gente. A gente vai tudo botar com a gente. Vamos lá. Vamos ver. Vem cá, Carol. Tô vendo. Nossa, Carol. Você ficou com a cara da sua mãe? Fiquei a cara da minha mãe mais velha. Caraca! A cara da sua mãe mais velha. Minha mãe tem essa ajuda aqui, não. É. Chocada. Pera aí. Cadê? Deixa eu ver. É a mesma coisa. Você é velho. Você tá a mesma coisa. Tá um velhão gostosinho, irmão. Caramba. Ih, que gostoso, meu velhinho. Vem, gente. Jean, isso é uma dica pra você não ficar usando touca. Tá parecendo... sei lá. Ó, ficou melhor sem touca, não. Ficou melhor sem touca. É, nessa época eu vou botar um gato. Ficou um velho safado, viu? Ficou um velho meio tarado. Vai, vem. Quem vem? Uma amiga também me lembrou um pouco da tia Jaque. O que você acha? Eu não gosto. Sério, tá parecida. Que lindo. Eu achei. Amei. A tia Jaque mais velha. Ai, que coisa mais linda. No caso, porque a tia Jaque também não tem essas rugues. Vamos lá. Eu ia ter que pagar a prenda, com certeza. Você vê. Não, amiga, mas você não tava não. Tá linda. Nossa, amiga, você tá linda. Amiga, você tá linda. Amiga, você tá linda. Amiga, você tá linda. Você tá linda. Isso aqui é uma amostra pra gente que a gente tem que cuidar. Igual, eu tenho que cuidar das olheiras. Isso aqui, ó. Do bigode chinês. Você tá mó delícia, hein? Não tomo! Ai, que lindo! E agora o último filtro, que é como vai ser a vida de cada um nos próximos três anos. Que isso, gente? Eu vou casar com um homem feio. Vou trabalhar por umas minanás e vou ter um filho ET. Caral. O que aconteceu? Então tudo bem. Acho que deu ruim. Acho que deu ruim. Vamos fazer de novo? Nos próximos três meses, depois desses três anos. Quer dizer... Meu Deus, eu vou terminar com o cara feião, vou ficar muito triste e vou ficar solitária cheia de grata, não. Eu vou ficar rico! Vai gastar tudo no poker e ele vai perder e vai ficar chorando por hoje. Triste que você perdeu o dinheiro todo. Caraca! Olha, ganhou dinheiro, perdeu dinheiro e chorou porque perdeu dinheiro. Caramba, Diego. Eu acho que não é isso. Para em 2024, viu, irmão? Vai! Quem veio? Eu acho que não é isso, não. Eu acho que não é isso. Vamos lá. Vamos lá, hein? Olha... Eu acho que eu tô chorando de felicidade, cara. Liga uma versão. Chorando de felicidade, meu. Que isso, misericórdia. Vamos parar de brincar. Vamos parar de brincar nessa foto. Eu já sei. Vamos até fazer outro. É aqui, ó. Ela vai fazer um pacto com alguém. A pessoa vai decepcionar ela e o pacto vai morrer. Ah, entendi. Boa. Gostei. Gostei da forma que ela visualizou. Gostei da forma que ela visualizou. Mas faz outra, amiga, para a gente... Para a gente ter certeza. Só para a gente ficar feliz. Vai feliz. Misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Tem poder. Babylores. Babylores. Três grávida. 2024, 2025, 2026. Que lindo. Que isso. Vai, Aylinha. Nossa, Aylinha. Muito dinheiro. Vai para a mansão e vai pular. Criar sonhos. Olha, pular de paredas. Eita. Vai, amor. Vai, amor. A mesma coisa da Carol. Parece que você vai coer. A gente vai coer. Ela repetiu, então pode repetir. Vai. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ele vai casar. Ele vai casar. Casar? Olha. Tem muitas filhas, amor. Que bonitinha. Eu amo que a cada coisa a gente beija. Eu amo. Eu também amo. Cada três palavras é um beijo. Vamos lá. Sai, Jo. Ah, você agora. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ju, Babylones, vem muito aí. Gente, sério, estou chorando. Vem muitos aí. Vem muitos. Vem muitos. Muitos. Sabe o que eu amo? Porque a gente fala assim, não vou acreditar em efeito. Não vou acreditar. Que sai o efeito de... Agora nós vamos indicar o nosso momento de indicação de filmes, séries, documentários, reality, enfim. Carol, qual a sua indicação? Elementos. Está no cinema. Ouça! Queira eu indicar esse, tá? Carol, fala! É porque assim, deixa eu explicar, deixa eu falar o contexto. Eu fui, eu, Juni e Felipe, fui de Vela Master, que o amor não tinha voltado ainda. Fui no cinema assistir Elementos. Tipo, mano, Disney nunca é só um filme de desenho. É sempre... Tem sentimento sempre. E é bizarro o filme. É tipo assim... É bizarro. Três vezes. Você assistiu também, Ailinha? Amiga, vai assistir. É drama. Amiga, vai assistir. Ai, nossa, é lindo. É sentimento, né? É sentimento, né? Nunca foi sobre os elementos. É perfeito. Boa, boa indicação. Quero ver. Ia ser Elementos, mas como ela indicou, sintonia. Sintonia, eu gostei bastante. A quarta temporada saiu, né? Aham, já assisti tudo e tá muito bom, galera. Que lindo. Justo. Ailinha. Gente, o meu é só filme de romance que eu indico aqui, né? Mas é porque é só o que eu vejo. Mas eu tenho um muito bom, gente. É uma questão de tempo. É lindo. No final, tipo... Não é de Netflix? É, tem meu Netflix. Não, não. Mas eu ia falar assim que o final é muito profundo. Amiga, agora deixa eu te falar uma coisa. Você que gosta de fic e tudo mais, você tá assistindo os doramas? Que tá fazendo um sucesso na Netflix? Alguns. E é muito bom mesmo? É que é incrível. Amiga, você jura? Gente, eu fiquei assim, não. Amiga, me indica. Eu quero começar a assistir um. Gente, quem assiste dorama, me indica aqui nos comentários. Porque eu juro, eu quero muito começar. Porque assim, eu tô vendo a febre que é. Tá todo mundo falando. E eu ainda não peguei um pra assistir. Eu quero muito assistir. Me passa, por favor. Nossa, irmão. Não, eu assisti um de um chefe e de uma funcionária. Meu Deus. Sério? Já quero isso aqui? Aham, isso é muito legal. E aí, voltando. Você foi no cinema assistir aquele filme de três horas? Ah, é Operheimer. Operheimer, é isso? E o da Barbie? É verdade. Você indica eles também? Indico os dois. Os dois são incríveis. Operheimer é tipo uma obra de arte. É um filme assim, é digno de Oscar, né? Vai ser indicado, eu acho. Arrasou. Jay Jay, qual a sua indicação? Maté de laço. Você viu mais ou menos, né Jay? Gente, ele ficava no celular editando o vídeo dele que ele ia postar. Aí ele saía do cinema, ia andar pela casa, aí voltava. Aí tipo, você não assistia, não assistia, não assistiu. Perdi um episódio. Eu assisti tudo do início ao fim de, tipo assim, perdi uma frase, volta pra entender. E eu também indico ela que é muito boa, mas enfim. É muito boa, tá de lá. Tá na Apple TV, tá? Ela é mais do que futebol. Eu sei que tipo, você olha e fala assim, ah, futebol, não vou gostar, sei lá, tipo algum pensamento assim. Mas não é sobre futebol. É sobre o sentimento na ação, entendeu? Só que isso leva pra vida, de como você vai lidar mesmo com as ações e você sai de lá aprendendo muito. E cara, mano, é isso. É sobre... É muito foda, é muito foda. Mal! Boys, da Amazon Prime. Top demais. The Boys, que é o nome. E o da Netflix. É tipo um super heróis. Que tipo assim, é muito engraçado. Já viu já? Muito engraçado. Muito bom, viu? E tem o da Netflix, que é Black Mirror. Ah, muito bom. Muito bom também. Sim, sim. A gente assistiu a nova temporada, muito boa. Ó, a minha indicação é o filme que tá no top 3 da Netflix hoje. Chama Paraíso. Ele é um suspense. Aquele suspense que a gente gosta. Não é suspense de demônio. É suspense... É incrível. Tipo assim, não acredito que aconteceu isso. E no final, tipo, oh my god. Enfim. Mas é muito legal. É sobre uma tecnologia, bem Black Mirror assim também. Tipo, é sobre uma tecnologia no futuro que você permite ver o seu futuro. E aí quando você volta, você quer arrumar. Mas aí não tem como arrumar. Enfim. E também o Flash. E também o Flash que tava no cinema. Eu comprei e ele tava... Acho que é na Apple TV que a gente compra? No Prime? No Prime, né? Enfim. E o que eu aluguei é muito legal também. Pra quem gosta aí da Marvel, de heróis e da DC. É, Flash é DC, né? É DC. Ah, DC. Richard. Richard King. Não. Richard King, Criando Campeões. É sobre a história... É uma história de verdade sobre as duas maiores estrelas do tênis. Oh, yeah! Uhul! Chegou! 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 Ihuuu! Todo mundo comendo, silêncio, reina. Uhum. Vamos, vamos. Vamos agora pro Contos da Lolol. Eita, bebês. Mais temido. Mais temido de toda essa confusão. Só assim já tô com medo, tá ligado? Eu sei que estavam todos querendo. Eu sei que vocês gostam do Contos da Lolol. E aqui estamos, todos posicionados já. Aham. No medo, né? Para ouvir. Já sabe que o conto hoje é baseado em fatos reais. Meu Deus. Meu Deus. É baseado em fatos reais? Sim. Sempre é, né, Carol? É isso. Sempre. Engraçado. Engraçado. O conto é sobre uma criança de 6 anos. Nossa. Que vivia numa casa que tinha bem ali. E já foi destruída. A criança adorava brincar aqui nessa praça. Eita! Oh, oh, oh. Uai, gente. Viu? Apagou. Tô vendo. Ai, que horror. É você fazendo graça, né, Carol? Ai, que horror. Eu tô aqui. Ai, que horror. Será que o Bruno veio? Ah, não, gente. Credo. Já que o Bruno veio, ele escondeu até agora? Ele tá viajando? Ele tá viajando, é verdade. Gente, mas piscou. Ai, é loucura, né? Barulhês. Ah, tá. Ai, dá cachorro. Você é tramaçada. Não, eu também. O nome da criança? Era Lola. Não. Joaquim? Fernanda. Fernanda. Olha! Você acertou. Nossa, Gil. Caraca. De tanto nome, Credo. Que horror. E a criança tinha 6 anos de idade. E ela amava brincar nessa praça. Ela gostava de correr e, principalmente, brincar no balanço. Eita. Um certo dia, o pai dela passeando com o cachorro, deixou ela brincar no balanço e deu uma descuidada. Eita. Abaixa. 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 Não tem medo. Credo. Caraca. Pogou tudo. Gente, eu tô aba... Ai, ó. Caramba, 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 caramba. Gente. Gente, que horror, gente. Gente, sem meme. Para. Gente, sem zoeira. A música aumentou. Ó. Não, agora abaixei. Gente, quando é que vocês estão fazendo isso? Quando vai, gente? Não, credo. Que horror. Ó, a Dina tá aqui? Eu tô quietinha. Mano. Eu tô preocupada, sério. Ai, credo, gente. Que horror. Será que alguém dessas casas do lado tentaram fazer graça? Gente, o balanço tá mentindo, Carol. Não. Não, não, mentira. Não tá, não. O balanço tá mentindo, tá assim. Cadê? 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 Ai, puta que na merda. Não, sério. Para, para, para. Eu tô arrepiada, Carol. Para, para, para. Para, para a gravação. Ai, meu Deus do céu. Carol. Eu acabo de contar? Tá balançando mesmo. Bota a luz lá. Olha. Gente, calma aí. Deixa eu tentar focar. Fernanda? Credo. Cadê? Cara, bota a luz no trem de novo. Que eu tô tentando mostrar pro povo de casa aqui. E tá sem cortes, tá, gente? Pra vocês verem que balançou. Olha lá, olha lá. Olha lá. Caraca, eu gosto de colocar a mão também. Tá vendo ali? Ele tá balançando ali, ó. De lado da mão também, olha. Credo. Tudo balançando. Ixi, não tá dando pra ver. Que isso? Credo! 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 A gente se diverge em mim. A gente se diverge em mim. Gente, uma menina gritou na caixa de som. Quem tá com a aberta desse celular? Você não? É meu também não. Eu também não. Esse belo dia, né? Que o pai dela deu uma distraída. Ela resolveu brincar no balanço como não podia, em pé. E aí veio um menino, um pouco mais de 10, 11 anos, correndo e empurrou ela do balanço. Pra ela ir bem alto. No que ela foi, ela caiu e quebrou o pescoço. E acabou morrendo ali mesmo, no balanço. Ai, que horror. Ixi! Você aqui desligou, amiga? Não. Não, eu não tô encostando. Credo! Credo! Gente, para! Tá barrado de nome de Jesus. Credo! Eu vou desligar! Eu vou desligar. A luz piscou de novo. Eu vou desligar. A luz piscou. Deliguei, que ela nem sabe. A luz piscou. A luz piscou. A luz piscou. Fernanda! Ai, amiga, chama não. Vai ser chão ainda? Chama não, amiga. Chama não. Chama não. Ela ainda chama. Fernanda, é você? Dá dois piscos, se for. Ai, meu Deus! Credo! Credo, gente. Para! Ai, que horror! Ai, que horror! Eu parei de brincar. Eu tô empilhada. Ai, que horror também. Nem conta mais a história. Muita. Tá marrado de nome de Jesus. Agora faz uma oração aí. Você faz a graça e fica... É, agora você vai orar. Já! Parou! Quê? Janta aqui, amiga. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Não sei! Não sei, não quero saber Senhor, eu tô Ainda se vier Noites traçoeiras Se a cruz pesada for Boa noite, gente Tchau pra vocês Até três anos amanhã Pra vocês encontrarem lá Ai, credo, irmã Credo, tá amarrado, é nome de Jesus Vou botar o despertador e já, já a gente volta Eita Ah, tá na hora Tá na hora Nem uma alma viva, ainda bem no caso, né Ainda bem que nem uma alma morta também Misericórdia Carol, tá balançando mesmo, olha ali Olha Caraca Gente, não é possível Isso deve ser a instabilidade daquela madeira ali O vento Caraca, é mesmo, as outras estão instáveis Eita As outras instáveis Estáveis, que falam, as outras estão estáveis E ela tá instável E ela, nós já estamos falando Olha lá, o outro Tá paradão Caramba, tá amarrado em nome de Jesus 50 no Pix, quem for, quem pegar e entrar no balanço da Fernanda Eu Ainda converse com ela Misericórdia Que isso Vai brincando, tá Vai dormir no banco Comigo não vai ser não Ai, meu irmão, tá suando É, minha filha Ai, eu tô arrepiando, só chega perto, tá Mãe, eu tô arrepiando todinha Vai, cara Ah, não, aí é brincadeira Viu que eu ouviu barulho na madeira? Gente, ela tá aí em cima Ela tá aí em cima Carol, fez barulho na madeira No balanço dela Carol, cuidado, Carol Vai sentado Ai, eu tô arrepiando Tudo bem? Credo, para, Carol Para, amiga, para Olha o outro, olha o outro, olha o outro Eu acho que é porque quando balança os dois também balançam É quando balançam, balançam, eu tô Será? Eu acho que é, amiga E aí, ela te respondeu? O que é aquilo? Idiota Ai, que amor, gente, nem tem coisa estranha Que tipo, mãe, mãe Que tipo, mãe Cadê, gente? Cadê o idiota, não? Cadê? Ai, querendo, que horror Ele não quer dizer Cadê? Cadê? Ai, não sei Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ai, tem alguma coisa aqui Cadê, cadê? Pega, baixo, bate nela Que isso, Carol Ai, nossa Olha lá, gente Olha lá, que bundão mais feio Você não tinha visto que ele é o de puta pra fora, não? Você não tinha visto também, não? Você jura, gente? Ó, cadê ele? Sumiu Sumiu? Olha o boy Na cabecinha Ô, coisa feia, viu? Que tipo, mãe, ruim, viu? Que tipo, mãe, ruim Sabe com quem é que a gente tava conversando ali? Com a Fernanda? Aham Ah Ah Vamos lá com nós? Não, tá brincando Porque não Porque quem tava lá é o... Fernanda Não, é o capeta que matou ela Credo, tá amarrado em nome disso, gente É um papo ruim Vocês tão com papo muito ruim, credo? Nossa, tchau, gente Ele conversa com o espírito Nossa, não Boa noite pra vocês Até amanhã De manhã, galera Tchau Bom dia Bom dia, galera Bom dia A produção veio acordar A gente cedo Sim, sim Ah, bom dia, Cinderela Bom dia, coleguinha Como estão? Isso mesmo Todo mundo animado Porque a gente tem Nosso treino diário A gente vai treinar O que é a mente? Não Não, o corpo O corpite Ó, eu vou começar aqui Pelo yoga Vou pegar um treino aqui, ó Aqui, ó Esse aqui Esse aqui que eu já tinha começado A fazer um dia Ajoelhados Ah Ok Todo mundo fazendo carinho Na barriguinha Ó Ah, esse aí não é teu yoga Não, mas tem que ser pele com pele, gente Ah Ai, minha mão tá gelada A minha mão tá gelada Agora, ó Agora vocês vão entender por quê Vocês vão colocar a mão aqui Vocês vão soltar todo o ar Todo o ar Vou mostrar pra vocês Vocês vão soltar todo o ar que vocês tiverem E puxar pra dentro Tá? Assim, ó Eu não tirei todo o ar Eu não tirei todo o ar É tirar todo o ar Estendeu o braço Ai, que isso, gente Tô foando E olhando pra trás Vou bater voo aqui Olhando pra trás Quando você quisesse encostar a sua bunda Sua bunda? Dois Dois Três Vad Aê Olha se a警tava certa, prof Mostra pra ela Agora nós vamos pro nosso treinão Aê Vamos lá, todo mundo primeiro alongando, solta os quadris. Isso, rebola, 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 todo mundo. Você tá muito bom, vamos lá de mim. Critiquei o anel próprio. A Carol vai ensinar um treino muito bom, um exercício muito bom pro nosso treino de glúteo e perna. Como é que é? A marcha do pato. Ó, todo mundo, mão na cabeça. Vamos, um, dois, três, quatro. Sete, oito, três, quatro, dez, um. Já deu, né? Nos nossos momentos finais agora, já são 10h42. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça a maratona Camila Loures. Temos vídeo todos os dias. Sábado e domingo. Vamos para o nosso conselho do dia. Gente, o meu conselho é... Confie no processo, porque o arco-ídeo só aparece depois da chuva. Lindo. Eita! Falou muito, mas sabe como que ficaria melhor? O arco-ídeo só aparece depois da tempestade. Da tempestade. Mas eu gostei muito. Obrigada, irmã. Não pare até se orgulhar de você. Nó, que lindo. Nó, que lindo também. A gente tá ficando... A gente tá ficando... Tá ficando profundo, né? Aí vem o Jean, né? Mas enfim, vamos lá. Não deixe o mesmo cachorro te morder duas vezes. Eu tinha falado, aí vem o Jean. Ah, agora vem o Lucas, vem o Jean. É o que eu entendo. É porque você não pode confiar na pessoa duas vezes ao ponto dela conseguir te sacanhar de novo. Ah, é isso mesmo. Você não pode confiar duas vezes na mesma pessoa. Tipo assim, você pode perdoar o cachorro, mas não confia nele de novo, entendeu? Isso aí. Então tá. Vai, Carol. Quando você reconhece o seu valor, você não perde as pessoas. Elas perdem você. Uou! Nossa, gostei muito, Carol. Parabéns. Obrigada. Às vezes, você precisa dar um passo pra trás pra conseguir dar um salto pra frente. Isso é verdade. Muita gente... A coach. Flecha, flecha. Muita gente, às vezes, não entende. Não gosta de regressar ali, tipo... Um momento pra você... Entendeu? Um milionário, ele nunca vai te zoar quando você tá começando a investir seu primeiro dinheiro. Um lutador de jiu-jitsu, ele nunca vai te zoar quando você tá com dificuldade na faixa branca. Um youtuber de sucesso, uma pessoa influenciada ou grande, ele nunca vai te zoar porque você tá postando seu primeiro vídeo. As pessoas que vão fazer isso são as pessoas que têm medo de fazer o que você tá fazendo ou as pessoas que tentaram e não conseguiram e têm medo de ser sucesso. Nossa! E ele ablou, hein? Mas peraí, ele falou. Ele disse que ia hablar e ele ablou. Uhul! Quem vai te criticar é sempre um fracassado. É. Ó! Eita! Eita que hoje nós estamos... Nós não estamos pra brincadeira, não, viu? Hoje a gente veio mesmo. 10h58 e vamos encerrar o nosso 24 horas porque agora tá dando um... Um tá dando patada no outro com conselho. Com conselho, entendeu? Não tá parando. Não tá parando, não. Então, tchau pra vocês. Estávamos com saudades de gravar o 24 horas. Esse foi o 24 horas na pracinha. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí onde vocês querem o próximo. Porta último conselho? E até o próximo. Rapidão, antes de acabar. Ela não fala. Rapidão. Assim, ó, só um. Pega esse conselho. Quer que seu dia fique mais feliz? Assista os 24 horas. Aê! Assista os vídeos de todo mundo que produz vídeo. Aê! Um beijo. E, inclusive, quem que produz vídeo aqui, gente? Eu, no meu canal. Quero. Por mês, mas tá saindo. Geano, shorts, TikTok. TikTok. Mô, você não tá produzindo tanto não, mas... Você também não tá produzindo tanto não. Eu tento lá no TikTok também. Você também não tá produzindo tanto não. Nesses três aqui, nós vamos dar um jeito. É isso, mas é isso, tá? Então, um beijo e tchau. Até o próximo vídeo. Uh!